Oi gente, a Michelle e a Alariana já chegaram aqui, olha o Isaac lá, olha o Breno, você vergonha? Joga bem esse, já vem a cara de pau, rei, você vergonha. Oi gente, a Mi, como eu falei pra vocês, ela vai fazer uma receita pro meu canal e eu vou estar mostrando pra vocês, fale pra isso, o que você vai fazer? Eu vou fazer um bolo de chocolate, gente, eu fiz a receita no meu canal, aí eu vou fazer no canal da minha irmã, que como é que é isso? O Breno tá querendo fuçar em tudo. Que açúcar. Aí eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, e o mais interessante é que o bolo não vai leite, gente, eu uso água no lugar do leite, fica muito gostoso. E é isso, então bora pro passo a passo. Então gente, ó, vou usar esse copo de medida pra fazer os ingredientes. Então aqui eu coloquei um copo já, ó, aí eu vou pôr o outro, vou usar dois copos de açúcar, agora eu vou pegar o outro, eu vou colocar dois ovos, às vezes eu coloco um só, quando tem um eu só coloco dois ovos, agora eu vou mexer o ovo com açúcar, até ficar bem rogente. Tô na casa de vocês, vai ficar ótimo. Uma delícia, gente, bem fofinho o bolo, hein? Vocês vão ver o resultado final. Aí, agora eu vou pegar o óleo. Eu vou colocar até aqui em cima de óleo, ó, tá vendo? Até aqui sim, ó. Ah, dá mais ou menos, eu acho que umas quatro colheres de sopa de óleo, eu não coloco muito não. Ó o tanto que eu coloquei, ó. Dei mais ou menos até aqui sim. E aí, mexe. Nossa, o negócio é... Espirro. Os erros, os erros, os erros. Calma, gente, eu tô nervosa. É que eu não tô gravando com a mão, então... Tô nervosa. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus do céu. Mas aí, vai dar certo. No final, dá certo. Quem quiser bater na batedeira, bate, tá? Você não tinha batedeira. Não, mas eu gosto de bater na mão, né? Eu gosto de bater na mão, eu não gosto de bater na batedeira. Não sei por quê. Aí, agora eu vou pegar e vou ferver dois copos de água desses. Vou deixar... É, ferver a mão, esquentar até amornar, sabe? Então, ó. Ó, agora a água ferver, eu vou deixar aqui, tá? Vou colocar duas dessa medida de trigo. Não se preocupe aqui, eu vou tirar o dia daí. Tem que colocar os embigadinhos pretos primeiro, pra depois a água, tá, gente? As duas. Aí nós vamos mexer, dar uma mexidinha assim. Aí eu vou pegar o chocolate e eu vou usar dessa marca. Eu sempre uso dessa marca, ela é boa. Mas aí quem quiser usar mescal ou de outra marca, usa. Fica a preferência de vocês. Isso não vai interferir no resultado, né? Colocar duas dessa de mescal também. O restinho aqui, porque eu já... Não sei se eu vou mais. Só um tiquinho. Aí. Aí nós vamos dar uma mexida assim. Aí. Agora a gente vai ventar a água. É... Mornar, né? Vou colocar primeiro um copo, pra ver. Aí parece que o bolo vai dar errado, mas mexe com calma que uma hora chega. Uma hora dá certo. É assim mesmo, gente. Tem que mexer com calma. Essa água morna é que vai fazer o bolo ficar macio. É até pra fazer bolo de fubá também uma vez eu fiz. Eu esquentei o leite. Ficou maciozinho. Ah, tudo quente, né? Ó, pessoal. A massa ficou assim, ó. O ponto dela, ó. Não é nem muito grota, não é nem muito mole, ó. Tá vendo? É assim. Aí agora eu vou pôr... Já avisei que vai dar merda isso. Ai, senhora. Já colocou a metade. Agora eu vou colocar, ó, uma tampinha dessa aqui de pó roial. Porque a metade já foi. É. Meu Deus. Eu vou cortar essa parte. Ó, aí a gente mexe bem devagar. Que é pro negócio, né? Isso, como assim? Os rio, mas eu vou ficar bem protegido lá em casa. Porra. A massa é isso. Bem básico. Aí eu já untei a forma. Ah, eu untei com margarina. Mas quem quiser untar com óleo. Aí eu coloquei trigo também. Aí vamos passar pra forma. Eu tô usando essa forma aqui. Ela é uma forma de pudim. É de pudim, tal. É assim, não sei se é tão pequeno, né? Não acerta, tá bom. Eu não sei o número dela, então. É pequeno. Ah, mas ela é pequeno, tá? Aí vocês vão ver uma forma pequena. Ou se quiser colocar uma forma cadurada também. Bem pequena. Acho que ela derrubou. Ó, gente, coloquei aqui. Aí a minha irmã já deixou o forno pré-aquecendo. Deixou uns 5 minutinhos pré-aquecendo. Enquanto você tá fazendo massa ali. Aí tá em 210 graus aqui, tá? Eu laço primeiro um pouquinho, um pouco mais baixo. Aí depois quando tá faltando uns 15 minutinhos eu aumento um pouquinho. Eu vou deixar acho que meia hora. Aí depois eu vejo, faço o teste do jarro, o palitinho. Pra ver se tá bem a tapa, tá bom? Agora, gente, nós vamos fazer a calda. A calda eu coloquei, ó, numa colher de margarina, ó. Posso pra ela derreter um pouquinho. Vou usar uma caixinha inteira de leite condensado. E daí fica com bastante calda. Tá mesmo? Um de caldo de chocolate. Ó, eu vou jogar aqui, ó. Ó, gente. Agora a gente fica mexendo. Vou ficar mexendo aqui. Aí na hora que tiver no ponto, eu gravo pra vocês. Tá vendo? Gente, ó. Eu deixei assim o ponto. Ó, eu gosto desse jeito, ó. Ó. Não é um ponto de brigadeiro, tá? O negócio dele é assim. É bom que rende mais. É mesmo. Agora, depois aí eu vou... Eu tô esperando o bolo esfriar. Depois eu gravo o bolo pra vocês e eu jogando a cobertura. Beleza? Pessoal, deu uma grudadinha básica, mas assou, ó. Tá bem fofinho. Importante, gente, ó. Tá fofinho, ó. Ai, que delícia. Aí eu vou jogar a calda aqui, ó. E tem alguma coisa escrita? O que é isso aqui, pai? Que coisa boa. Você quer rapapar dela? A gente quer dizer que todo mundo quer rapapar dela. O que isso significa? A gente não vai deixar pra mim só. Eu não posso engordar. É, que beleza. Mãe, mãe, e o copo que tava aqui? Nossa, deu a ideia que tá queimando. Quer passar a pasta? Olha essa calda aqui, não. Vou colocar granulado. E eu comprei uns bombonzinhos pra enfeitar. Comprei uns bombonzinhos, tá? Sobre a caixa inteira. Uns bombonzinhos. Comprei uns bombonzinhos, gente. E vamos jogar o grama lá de cima Olha que coisa bonita Isso vai ficar muito bom Aí ó gente Com o grama lá ficou assim Aí eu vou descascar o bambom Bambom? Português é que tá ótimo Bambom Gente o bolo ficou assim Com os bombonzinhos de coco Ficou assim ó Eu acho que ficou bom Agora Ficou bonito né gente Agora eu vou tirar um pedaço Ó gente o bolo ficou assim ó Ficou bem assadinho ó E agora vamos Falar pro povo provar É mesmo Ó vou pegar um pedaço Ficou bom não ficou muito doce Agora ó Vamos dar um pedaço Vou provar o bolo Só pra não acontecer Mal visto aqui Vamos queimar a boca Ainda não Tá bom? Tá bom Já papo Tá papo Agora a vitória Ó gente Ó o Isaac ali ó Domingo de Prus Olha que belezinha Puxando o ronco Puxando o ronco Tá ruim? Tá ruim Tá ruim é? Tá ruim é? Tá ruim é? Agora minha irmã Eu quero se ficar moeadinho Ficou ruim? Gente você não tem noção Bom bom Isso aí gente Ela gostou ó Ó Gostou mesmo né? Então gente foi esse o vídeo aí Tá bom? Vamos finalizar por aqui Tá? Ó já vou pegar meu pedaço Já tá pegando Então espero muito Você ser gostado mesmo Das receitas Tá bom? Depois que você conferir Que é a receita da Mi Tá bom? Corre lá no canal Vai tá aí embaixo O link tá? Que eu fiz a receita Lá pro canal dela Verdade Eu vou conferir a receitinha Que ela fez Isso daí Ó Curte bastante esse vídeo aí Tá bom gente? Pra gente tá? Que a gente merece Então é só Um grande beijo Pra todos vocês Tá? Fiquem todos com Deus Deus abençoe cada um E vamos finalizar Tchau gente Tchau Até o próximo vídeo